Mãe nova glória Mãe nova glória E... Uma grande multidade O céu e a terra se passa Viu uma grande multidade Que ninguém poderia reovernar For os tribos de igreja nação E a bondade Seus crentes saem lá Os céus e a terra se passaram O mar deu seus corpos a terra E o ar Bem mais acima o trono O milhares grandes e o soldado E o varão de branco no troncentar E o Espírito de Sia é o meu Atributismo Senhor Não lembra de mim Levanta a tua mão Cê dá-me lá e nem fala Ele é um É um Aranáxia 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 Poderosos Homens que existem já na história da humanidade E ninguém pode escapar Hitler O solito Napoleão Bonaparte Talvez que nem com a existência de Deus em suas filosofias Tremia mais que o rei É o Sassari Dizem Dizem Onde escraiam sobre nós Porque não podemos suportar a glória daquele Que está sentado lá Senhor Não lembre-se de mim Que é Deus todo de fogo para glorificar Eu vi Todos os povos, trigos, línguas e nações Perante aquele plano de chegar Cães Reticeiros Idolas Sondalim Afeminados Assassinos e puros Ninguém pode acolher E o grande livro da vida foi aberto E quem não foi achado Escrito no livro da vida No lado de fogo A graça E as almas que desceu o inferno Sobre o julgamento E de olá Eu vi Quando os gigantescões Arrastou uma grande multidão até o trono E a surpresa aconteceu Eram crentes De vestes brancas Mas todas dançadas Que levantavam e afirmavam que era povo de Deus Meu Deus Crentes Preguiçosos Conteneiros Valoristas Murmuradores Malpagadores Invejosos Ciumentos Estavam todos lá Cantores Pastores Bispos Reverendo Que arrastavam a multidão Mais um dia Eu vou lá na sua igreja Se você for 50 mil reais Na minha boca Quem tem vendendo Sai para a multidão Um ano Um ano Cinquenta mil anos Eu não sei quanto tempo O julgamento durou Eu só sei que Deus te dá aquele trono Ninguém saiu vencedor Levante as duas palmas Faz assim que você clarifica Que a igreja noiva do Cordeiro Quer levar Para Nova Jerusalém Que Deus Quem crê que vai ser repartada E eu vi Vibra do Marca E o grande Vibra do Marca Fez tudo Senhor Em seu nome eu brinquei Revelem A que virei Senhor Em seu nome eu profitei Preguei Espremeci as igrejas Vem assim Faz assim Amor Cargatou Piantas Ai Eu não Puxo 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 Puxo